E aí E aí E aí E aí E aí Pra garantir pelo menos esse premiozinho aí E aí Na missão do evento A missão do evento é um leitão a menos de 30 metros É um leitãozinho a menos de 30 metros Peguei ele a pistola fumacenta Ele chegou perto de um bem na cara dele E aí E aí Olha só A mãe da gaiada do filho Uma égua Vamos ver quanto que ele dá Pra ter salido eu vou acertar né 220 a 250 Dá quanto esse mula Danny Hunter Hum De quantos a quantos 220 a 250 Quanto ainda Quanto que dá esse sangue Ah Vamos por uns 235 Vamos lá 230 você já tá ligado Que é um belo do animal E olha que ponta Que ponta Mulinha de 220 Já não é mal né E se ele der uma beiradinha a mais ali Que ele marca o score máximo Até 250 Vamos lá galera Olha Olha Tirei bem no busto do bicho E aí E aí E aí E aí Já bateu um fazãozinho em voo ali De pelo menos 23 pontos Então O Doc ficou meio envergonhado Pra pedir o de 24 Por isso que ele pediu só o de 23 Certeza que ele olhou assim Não sei se eu peço de 24 É Eu vou pegar o de 23 Pros menino É Pros caçador de peru Pegar os de 24 Aí Mas não é moleza não Fala aí Azael Vocês da live aí Diga aí quanto que dá esse bicho Um Um mulinha de 220 A 250 Melhor focalização da temporada Não é moleza não A firminha de calda branca Tá por essas quebradas ali Mais pra minha esquerda Ela passou aqui Mas aqui é outra Não é a mesma Que eu peguei lá não O Doc disse que deu vim aqui Que Pegar primeiro a missão de área Depois né Mas inverte nesse bicho Que com mais gosto Missãozinha de área Missão difícil O Doc pediu um Cabeça de um casal de calda branca Valendo Mil Dois mil gerentes parece É gerentes que só mexeram Que casalzinha de calda branca Valendo Cinquenta em E valendo aí Num troféuzão de seis meses De missão diária Aê Brutalidade Bacana demais Legal Só alegria Sim Mas aí ele me manda um presentão Do mula de 220 A 250 Que pode dar 240 Pode dar 230 Então Como pode dar só 220 Ou 219 né Ele desconta um ali só pra Não se deve isso acontece mesmo Cara tipo Você exporta o animal ali Na hora que você abaixa Ele dá abaixo da mínima É Mas nós estamos aqui de garras Eu tô seguindo uma linha Ele subiu ali ó no meio do vale Tem uma pista dele ali O saco de pulga foi lá na baixa da égua Acho que ele tava atrás da fêmea E já derrubou o mula Já acertei os antistinos Tô só localizando Ele deve tá bem aqui no campo Ah Um Presente nenhum Um mulher não aguenta Ah Então já caiu esse mula Tirei no meio da barriga dele Porque eu atirei agachado Não deve atirar deitado Mas pô O primeiro que eu encontrei Lá no barranco Tava longe Só a porra Aí eu agachei E a mira ficou pincelando Quando eu atirei Eu vi que eu errei Que dispara Ah Foda Só pra manter a tradição Ah E os meninos da live tão ali Parece que também tão estendendo a roupa Porque ninguém arriscou O quanto que dá o mula Não é todo dia que se acha um mula desse não Nem todo mês tá galera Só pra avisar pra vocês Não é sempre que você encontra um mula desse marcando de 220 não Tá vincular o filho da égua Tá vincular o melian Ô furguento vem cá Vamos já pegar a feminha de mula ali Que eu quero me livrar dessa Dessa encrenca aqui Vai procurar um coelho aí vai Que o mula eu já achei que dá Você manda esse Esparejador procurar os bichos Ah pá Mas cachorra dá um pra baixo Tá Eu já achei o coelho Já bati Ele nem sequer se interessou Já vi gente dizendo aí Que o cachorro no level máximo aí Ele tá tendo um bug assim Ele tipo Tem um animal tipo Ah 10, 15 metros Do cachorro né Você vê o animal Ah vou pôr o cachorro Pro cachorro apontar né Pra ganhar o level Ele fica correndo em volta E não aponta o bicho Sim Os cava que reclamam que tá subindo muito fácil Mas não tá tendo nem graça Pra fazer esse relevo do bicho Mas eles só falam isso depois que derramando aí Ó a feminha de cauda branca Ah Eles zumbumzinho de cachorro Daí vai lá reclamar que tá fácil É Poupar o cachorro daí É Daí quem não tem um cachorro fica se fodendo Tá calma aí Eu vou pegar o O mula Vamos ver quanto que dá Eu volto só pra pegar a feminha de cauda branca Ela tá perto da sua É É Segurei o Dindo é um meia meia Eu fiz uma meia meia Um meia meia ponto sete E o Tá magro o Dindo O meliante tá apontando ali ó Feminha de fazão Tá bom Mandou bem Garantir a feminha de fazão Não tá fazendo nada Dizendo a Azael que dá pelo menos 228 Quanto que tu arrisca Acaba 220 Ah é Tu falou 230 Oi Oi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih Não é agradável mostrar bem as gaiadas Ele caiu dentro da moita Fiz de uma égua Olha lá É a parada de foto Dá pra mexer o bicho É Isso eu tô dizendo Mas pra mostrar ele caído aqui ó Olha lá Tá dentro da moita ali o bicho Mas tem ponto até umas horas aqui 100 quilos 100.7 Deu com aço Ah moleque Eu não vou dizer não Azael Eu não vou dizer Mas eu vou printar isso aqui Vou taxidermizar E vou dizer pra galera O melhor mula da temporada Pro Elite Rapaz Deu com aço Vocês merece qualidade Não vou dizer não Tu vai ter que ir lá Olha a Acaba Tu vai ter que ir lá Porque o bicho deu bom O bicho deu bom mesmo Azael tu estava pronto pro viado desse Certeza que Azael tu estava Pelo que eu conheço de Azael Ele manja tudo Calma 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 Então eu vou pegar o cachorro Ainda Dany Comente Dany Hunter Comente aí O que que você achou Calma Ó É bonito mesmo hein Bonito Bonito é apelido isso aqui Rapaz Deu 243 Seu zoado Meu maior mula Bom demais Dos últimos Últimos tempos Galera ó Completando missão Do dia 12 Tá Do ciclo 12 Dia 192 aí Derrante tá mandando Esse presentão Cara Né Fico muito Muito feliz Comenta aí O O companheiro Dany Hunter né Alegria que é Encontrar esses high score Esse é um high score tá Mulinha de 240 É high score mesmo Top rank esse bicho tá Deve ficar entre 50 melhores ali Do Da temporada Beleza 243 Vamos ver Ele não deu só 243 243.7 7797 Ou seja Quase 244 Eu vi que ela era grande Lá de cima da montanha Um belo de um animal né Um belo de um animal Muito feliz Vou já completar minha missãozinha Do ciclo 12 Vou subir na torre Depois eu coleto A 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 aqui pra mostrar pra vocês e tudo, tá? Muito, muito show de bola. 58 minutos de caçada aqui. E o The Hunter nos trazendo aí, ó. Tô completando missão diária do dia 192, né? Missão aí do troféuzinho de seis meses. Missão difícil. O Doc pedindo um caldo branco, uma fêmea. Ó, elite. Ó, mula. Não típico. Primeiro, mula típico. 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 Tá. O primeiro tá com 243.7007. Então, por enquanto, elite vai ficar em primeiro da vez. Primeiro o rank do mula. Aí, viu, galera? Deu rank 1. Lembrando que a temporada começou agora, tá? E logo em seguida, vou completar aqui a nossa missão diária. Então, falei pra vocês que era top rank. Não deve ficar até o final da temporada, tá? Mas é um animal muito legal esses mula. Sim, lindo demais. É. Então, os meninos deixaram nós ficar lá em top rank ali no mula por enquanto. É. Por enquanto, né? Daqui a pouco, teu companheiro vê o sei lá e tenta tirar o seis de lado. Ele passa o ponto. Teu companheiro. É. Ele perde um pro derrota. Ó, que era o maior que o dedo lá, ó. Vai cair, filho de quem? Isso não é negócio, tá? Vou lá completar a missão ali e garantir essa ferrinha aqui que tá só enchendo o saco. Mas muito feliz, galera. Muito feliz, ó, Azael. Mulinha rank 1 aí pra vocês. Lógico que ele tá taxidermizado, tá? Esse é o maior mula dos... O que? Dos últimos? Dessa conta, tá? Maior mula dessa conta. Eu peguei um mula de 141 há muito tempo atrás lá em Timberfield, né? Na verdade, o mula... Eu tava caçando lobos na época e aí o mula passou. Eu atirei no mula, né? Ele saiu correndo. Depois eu achei, ó. Vamos completar aqui o troféuzinho da missão do dia 12. Olha aí, ó. Dia 12, abater dois viados calda branca concluída aí, galera. Isso aqui é o troféu da missão diária, tá? Eu já atualizo pra vocês. A gente tá em evento de São Patrício, mas eu ativei a missão do evento de São Patrício e vim pra Logas pra bater alguns coelhos pra ganhar pontuação e pra abater a missão diária que é a missão que eu tô caçando, né? E hoje tive a graça já de focalizar um calda branca de 1,65 a 190, que é um caldinha branca bem legal, né? E...